Apliando e respondendo. Então, boa noite, pastor. Gostaria que o senhor falasse, repetindo para ficar bem claro. Boa noite, pastor. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses jovens do YouTube que vão atrás de casas e lugares assombrados sem ter a ideia do que tem lá. Bem, ali a gente sabe que eles estão querendo audiência, né? Então, às vezes, um fantasminha, um cordãozinho, uma linhazinha, que eles, ui, 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 que medo, vi um negócio. Isso é só como se fosse um filme de terror, uma encinação, né? Até aí, tudo bem, né? Até aí, legal, né? Então, quando é uma coisa assim, só para dar medir na gente, ai, que medo, ui, eu vi uma sombra, passou por ali, a gente não vê nada. Olha, veja, 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 você está vendo? O cara olha, olha, não está vendo nada. Isso aí é assim, é como se fosse uma novelinha, um filmezinho de terror. Eu acredito que nem acrescenta, nem cheira e nem fede. agora, quando se parte para a quebra de macumba ou seja, pegar uma macumba que alguém fez para outro e se meter se ser chamado ou entrar em uma casa verdadeiramente assombrada eles correm sérios riscos inclusive de morte, de adoecer veja que as pessoas que descobriram a tumba de Tutucamão, morreram todas e de mortes estranhas, isso não é coisa da invenção na cabeça de nós então, o cara mexer com isso é mexer com Satanás e com a vara curta uma casa que tem um demônio ou um príncipe, se a pessoa for e ficar mexendo, ele mata você se você não tiver legalidade não tiver autorização do dono da casa, não foi chamado não é um sacerdote até um sacerdote, se ele for tem sacerdote que foi e levou cacete mesmo chamado pelo dono da casa então, tem lugares muito perigosos muito perigosos então, meu conselho seria eles podem continuar com essa brincadeirinha? claro que podem até divertido, não é? eu já acompanhei alguns deles e eles vamos entrar agora na casa assombrada? uh, uh, valeu, valeu e agora? olha, apareceu alguma coisa ali? aí corre, aí corre você correndo aí, aqui, aqui embaixo da mesa tal eu vejo aquilo como se fosse uma brincadeirinha uma eu acho até engraçado, não é? agora repetindo para ficar bem gravado quando se parte para a feitiço lugares realmente assombrados eles poderão ficar possessos adoecerem e até morrerem de acidentes estranhos, tá? então fuja de lugares que tem demônios espíritos porque se você é tiver um encontro com um bicho desse e não tiver legalidade é a mesma coisa encontrar com um leão sem uma arma com uma arma já é perigoso o cara errar o tiro imagina encontrar um leão sem uma arma né? mas isso aí é o seguinte eu acho que a maioria daqueles casos são encenações, né? a porta se mexeu aí tem um cara com uma uma linhazinha mexendo a porta é para dar susto nos youtubers, né? ai que medo aí faz a harmonia faz ai tal mas até aí muito bem mas inclusive pastores ou irmãos de igreja que vão vamos atrás da macumba para quebrar macumba mas que a macumba não é para você o que você vai ver com macumba? então é um alerta, né? é um alerta não ore por ninguém se ninguém pedir e não faça nada legalizado legalizado você pode até conversar com o diabo e o diabo está ali você entra ele não pode fazer nada você está legalizado mas se não tiver lembra da bíblia? que o cara que foi expulsar o demônio sem ter legalidade levou uma surra e o demônio ainda tirou a roupa deles e eles caíram correram mostrando a bunda pelado está na bíblia né? veja o Tutankamon veja a múmia maldita que afundou o Titanic a múmia maldita estava dentro do Titanic veja o carro maldito daquele daquele ator né? que quem pegou no carro morreu isso é coisa muito séria é muito séria mesmo mas as pessoas não acreditam até que aconteça com eles né? grandes múmias que foram achadas teve múmia teve cara no Egito que encontrou 30, 40 múmias no Vale dos Reis nunca teve nada porque são o que? são escravos são pessoas que morreram riquinhos que morreram tal mas quando encontram um rei um sacerdotão que tem um príncipe que protege ele meu amigo é de lapada o carro vira o cara morre doença estranha então não se meta onde não foi chamado não se meta bem o meu conselho eu dou o conselho para quem quer ouvir né? mas o cabelo quer ouvir eu acredito assim você não deve entrar naquilo que foi chamado eu já vi missionários e pastores possessos e com problemas em casamento até mortes porque mexeram naquilo que não foi chamado não ache que você é um super homem porque você é crente ou que você é da igreja da baixa da égua porque você não é tá? você só faz o que lhe é permitido se você entrar numa área que não lhe é permitido você pode sofrer então seria mais ou menos isso o comentário agora tem alguns vídeos até engraçados a panela se mexe eu sei que tem alguém com uma linhazinha ali puxando aquilo é um filminho é como a gente vai fazer um filme vamos ver a besta fera olha a besta fera passou por aqui ave maria olha vai aquele medo todo é até engraçado quando é assim tudo bem né? tá respondendo a pergunta? tá respondendo a pergunta